A gente trabalha assim, você ia falar, eu não mento de tão ruim. Estamos no Opera House. Jogos de Luz. Olha, e a Prefeitura? Caetano Fá, nós estamos na Prefeitura de São Paulo. De São Paulo é foda. Avenida Paulista. Look the pictures, please. Aí ele pegou, aí a discussão passada era assim, o que você fala, mas você não decide, não sei o quê. E a minha professora, que disse que você é um amigo de forma, não é melhor, e ela, tipo, ama a vida. Chapada, hein, mano. Olha. Algumas diferenças, o que o Brasil tinha de bom e o que ele poderia melhorar, talvez chegou a ver dele. Eu tenho a mesma vontade de trabalhar, mas ele não sabe. Eu também tinha isso aqui, esse dia também, na minha sala. Calma, amigo, mas nem eu. Não, eu entendo. Eu não tenho mais vontade de ficar aqui.